Ainda falando sobre o planeta animal, lembram das oncinhas do refúgio biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu, que nós mostramos aqui? Já tem um tempinho, é verdade. Elas nasceram em novembro do ano passado e elas já foram batizadas, minha gente, Arapuá e Jatai. Os nomes que representam espécies de abelhas nativas ali da região foram escolhidos pelos colaboradores, jovens, aprendizes e estagiários também da Itaipub Nacional para batizar as oncinhas. As irmãs se parecem muito com a mãezinha, que é a dona Nena, e elas nasceram coincidentemente no Dia Internacional da Onça Pintada. Estão crescendo saudáveis, pesando quase 10 quilos já. Quando adultas, elas poderão chegar a pesar em torno de 70 quilos. E a gente aqui, claro, deseja, né? Vida longa para esses animais, Arapuá e Jatai, mostrando essa força toda. Olha que espetáculo, que linda! Novembro já está aí, grande, com 10 quilos quase. E a gente mostrando para você toda a evolução agora com o nome, Batizadas.